Neste momento está intrafegável, não passa nada lá, a ponte está completamente obstruída. E onde que a gente já está tomando as providências, já estamos documentando isso. Estaremos agora indo na delegacia a registrar um boletim de ocorrência e estaremos indo amanhã para Cuiabá para tentar o mais rápido possível a viabilidade para poder ser recuperada aquela ponte do Rio Furquinho. Então por que essa ponte é de responsabilidade do governo? Isso, é uma ponte de responsabilidade do governo. A parte que queimou pertence a Ariponã, do qual eu já conversei hoje cedo como prefeito de Ariponã, de Milson Faita. Ele está em Cuiabá já também, tentando agendar uma reunião com o secretário, eu já consegui agendar com ele também. E nós estaremos juntos cobrando todas as pontes, não só do Rio Furquinho, mas todas as pontes da MT183. Renato, na sua opinião em relação a esse tipo de procedimento que as pessoas têm em colocar fogo, como que você vê essa questão? Bom, a gente quanto serviço público, a gente reprova esse tipo de atitude. A gente sabe que se a coisa está difícil com ela, imagine agora para fazer. Porém, a única forma que a população tem de protestar é dessa forma que eles usam, atendendo fogo na ponte. Mas infelizmente acabam aí dificultando a passagem de ônibus, de ambulâncias, de outros que precisam de atendimento dessa estrada. Então, mais uma vez eu falo que quanto a atitude dessa aí, a gente reprova essas atitudes. Renato, nós tivemos há uns dias atrás um acidente com vítima. Esse acidente ocasionou devido ao excesso da carga ou a situação da ponte? Infelizmente, a gente quase que pode se generalizar. Os caminhões que trafegam por essa MT trafegam com excesso de peso imenso. Praticamente, às vezes, dobrando, quadriplicando o peso que cabe em cima de seus veículos. Infelizmente, isso vem arrebentando tudo. As pontes não aguentam, vem afrouxando, vem quebrando as vigas, vem quebrando as madeiras da ponte. E o que resultou nesse último fim de semana foi um exemplo disso. A ponte já estava bastante deteriorada e com excesso de peso a ponte não aguentou e acabou cedendo. Com o veículo em cima, o veículo caiu na água e, infelizmente, um trabalhador perdeu a vida aí na tarde desse domingo. Nós sabemos que há muitas pontes no município ainda de madeira. Tem algumas que ainda apresentam algum risco? Juína não tem nenhuma ponte de concreto, com exceção da ponte do Rio Perdido, que é a BR-174, e a MT-170, que é o Rio Juinão e o Rio Joroena. Do resto, não tem nenhuma ponte de concreto. O município não tem viabilidade financeira para estar construindo ponte de concreto. Infelizmente, nós não temos representatividade dos nossos deputados para que a gente possa ter ponte de concreto. Hoje, nós estamos aí aproximadamente com dois anos e sete meses de gestão. Passamos já da casa das 400 pontes atendidas no município. A gente sabe que Juína tem aproximadamente aí em torno de umas 700 a 800 pontes. Então, é muito grande o número de pontos só no nosso município. Inclusive, nós estamos construindo três pontos lá na linha 9 e o serviço não para. É todo dia uma ponte nova, todo dia tem que reformar, tem que refazer. Então, nos impossibilita de estar atendendo também a CMT-183. Renato, caso alguém flagra alguém colocando fogo em alguma ponte e estiver denunciando essa pessoa, isso retrata como crime? Sim, ele caracteriza, sim, como crime, como dano ao patrimônio público e também possibilitando, tirando o direito das pessoas da trafegabilidade. Ele responderá por dois crimes e, se alguém presenciar fatos parecidos com esse, pode estar denunciando tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí